Olá, gente! Meu nome é Regina Raquel Figueiras, eu sou coordenadora do MBA, Gestão Estratégica de Pessoas, e estou aqui para convidá-los a conhecer nosso curso. Nosso curso traz aí um grande diferencial de mercado, porque nós estamos buscando realmente trabalhar de forma estratégica, né? Então, assim, a gente está trazendo na grade disciplinas como RH Business Partner, Gamification, também a questão da grafologia, né, como avaliação de potencial. E estou aqui com o Pedro, que é um aluno que está concluindo agora, né, Pedro? E nada melhor do que ele passar realmente a experiência do que ele vivenciou. Então, gente, como a professora Regina diz, estou concluindo o MBA, Gestão Estratégica de Pessoas, e estou aqui para convidar você a participar dessa experiência maravilhosa, a qual eu tive a oportunidade de fazer aqui na Fometro. É uma estrutura maravilhosa, professores totalmente qualificados e disciplinas muito atuais. Então, vem para a Fometro, eu super indico! Tchau, tchau!